Olá garotada, tudo bom? Então a gente continua aqui com o nosso curso extensivo voltado para o exame da OAB, ok? E a gente está falando sobre direitos fundamentais. Então na aula passada nós falamos sobre regime jurídico de direitos fundamentais, falamos sobre algumas espécies de direitos fundamentais que eu considerei que podem eventualmente cair na prova, que são mais relevantes. E eu vou encerrar esse tema dos direitos fundamentais nos nossos próximos dois slides. Com duas matérias, vamos dizer assim, que eu não posso deixar de fora, porque por elas serem atuais e por elas serem muito utilizadas no cotidiano do trato dos direitos fundamentais, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente litiga injustiça por direitos fundamentais, a gente usa muito essas categorias, então eu não posso deixar de mencionar elas para vocês, porque um bom advogado ele vai ter que ter conhecimento desses temas e se o bom advogado tem que ter conhecimento desses temas, a Ordem dos Advogados do Brasil pode querer te testar, pode querer saber se você conhece, ok? Do que eu estou falando? Eu estou falando de alguns termos. Esse primeiro slide aqui, o termo que me interessa aqui, é esse do finalzinho ali, ativismo judicial. Já se deparou com esse tema? Já ouviu falar sobre isso? O que é isso? Me acompanha ali no slide. Me acompanha ali no slide. Normalmente, os responsáveis pela efetivação dos direitos prestacionais ou direitos sociais são o poder executivo e legislativo. Todavia, em virtude da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, tem sido comum ação judicial pleiteando a efetivação de direitos sociais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Assim, normalmente, se você pega a estrutura de separação de poderes, quem são os poderes que são responsáveis por realizar, por efetivar, por concretizar os direitos fundamentais, especialmente os direitos fundamentais sociais, prestacionais, saúde, educação, moradia e tal? É o executivo e o legislativo. O legislativo, através da aprovação das normas legislativas relativas ao custeio desses direitos, as leis orçamentárias e tudo mais, e também a partir do planejamento, feito através da legislação, e o executivo propriamente a partir da realização e da criação de políticas públicas. Então, normalmente, é o legislativo que legisla, organizando como isso pode acontecer, e o executivo que realiza, até a gente chegar à criação da escola, à doação do medicamento, a construção da moradia. Beleza? Beleza! Mas nós já conversamos na aula passada, e você deve se recordar disso, os direitos fundamentais, eles são dotados de um termo, de um conceito, de uma característica, uma qualidade, que é a qualidade da aplicabilidade imediata. O que significa dizer que, pelo fato de eles estarem na Constituição, é possível que as pessoas pleiteiem por esses direitos, peçam esses direitos, independentemente de existir uma legislação infraconstitucional relativa a eles, ou uma política pública específica relativa a eles. Então, assim, ah, eu preciso de um medicamento X, mas esse medicamento X não está previsto na legislação relativa ao SUS. Ah, esse medicamento X não está previsto na política pública de doação de medicamentos do meu município, do meu estado ou da União. E aí, como é que eu faço? Eu não posso pleitear esse medicamento? Posso. Em virtude dessa ideia da aplicabilidade imediata, eu posso mover uma ação judicial e pedir ao juiz, pedir ao magistrado, que obrigue, né, que obrigue o município, o estado ou a União a concederem para mim aquele medicamento. Afinal de contas, a Constituição me assegura o direito à saúde. Afinal de contas, a Constituição me assegura esse direito. Então, nós temos essa peculiaridade, nós temos essa, e que tem acontecido muito, né, nos últimos anos, de as pessoas irem buscar os seus direitos fundamentais, especialmente aqui o problemático que nos interessa são os direitos fundamentais sociais perante o Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário diz assim, município, pague o medicamento para a professora Cláudia, estado, pague o medicamento, o judiciário está de alguma maneira intervindo, interferindo, participando, realizando uma ação que deveria ser, a princípio, dos outros poderes, Poder Legislativo, mas prioritariamente do Poder Executivo. E aí nós temos uma tensão entre os poderes, porque o Poder Judiciário, quando ele manda o Executivo, por exemplo, conceder um medicamento, ele está se metendo na organização do orçamento público que é feita pelo Poder Executivo. Porque quando o Poder Judiciário manda o Executivo pagar um medicamento, ele mexe nas contas do município, ou do Estado, ou da União. E se ele mexe nas contas, ele está indo um pouco além da sua atribuição. Então, aí surge toda uma teoria, toda uma discussão, né, a respeito de se poderia ou não poderia o poder judiciário, né, o poder judiciário, se valendo das suas competências constitucionais, determinar, né, atribuições, determinar decisões em relação ao Poder Legislativo e o Poder Executivo, que pudessem causar esta tensão entre os poderes, tá certo? E aí, aqui o final do nosso slide, essa ingerência do Judiciário nos demais poderes também é nomeada como Ativismo Judicial. Então, quando vocês escutarem esse termo, Ativismo Judicial, que pode aparecer sim na prova de vocês, muitos advogados pleiteiam e discutem sobre isso, ah, nesse caso o juiz está sendo ativista, ou o juiz não está sendo ativista, o juiz deve ser ativista, ou o juiz não deve ser ativista, enfim, mas quando você escutar esse termo, essa expressão, Ativismo Judicial, relacione isso na sua cabeça ao quê? Aquelas determinadas decisões, aqueles determinados casos em que um juiz, pela sua determinação, pela sua decisão, ele acaba se colocando, de alguma maneira, na posição, né, de interferir ou de participar, né, realizar o trabalho dos outros poderes, tá certo? Então, um juiz ativista é um juiz que vai sair um pouco daquela tradicional função do Judiciário para participar, para intervir, para realizar funções que, a princípio, eram consideradas funções dos outros poderes e isso fica muito claro quando nós discutimos direitos fundamentais e, principalmente, quando discutimos direitos fundamentais prestacionais. Ah, tá bom, professora, você falou um monte de coisa, o que eu tenho que saber disso? Bom, você tem que saber o seguinte, que quando a gente está falando de realização de direitos prestacionais, a gente pode se dar, né, pode se deparar com essa expressão, o Ativismo Judicial. O que que é o Ativismo Judicial? É quando um juiz acaba, por uma decisão sua, se miscuindo nas atribuições que, a princípio, eram dos outros poderes, Legislativo e Executivo. Qual o exemplo disso? O exemplo de quando os direitos prestacionais são realizados através de uma decisão judicial, quando o juiz manda, né, o prefeito da cidade, por exemplo, organizar as suas contas públicas de maneira que custeie um medicamento específico para um indivíduo. Tá certo? Então, né, era sobre isso que eu queria conversar com vocês, e vamos para o nosso segundo slide, que é para tratar ainda a respeito de direitos fundamentais. Tem mais duas expressões que, quando nós litigamos por direitos fundamentais, quando nós discutimos direitos fundamentais nos nossos processos, então são expressões que os advogados usam bastante, né, que nós precisamos conhecer para utilizar, que eu preciso comentar com vocês. Essas duas expressões são a ideia do que a gente chama de reserva do possível e a ideia do que a gente chama de mínimo existencial. Reserva do possível e mínimo existencial. O que é a reserva do possível? A reserva do possível, ela é, normalmente, um argumento utilizado pela Fazenda Pública, pelo município, pelo Estado, pela União, quando ele quer recusar cumprimento a um determinado direito que está sendo pleiteado em juízo. Então, você quer um medicamento, é esse o exemplo que a gente está usando, né, mas poderia ser uma vaga numa creche, poderia ser uma moradia, poderia ser um centro de lazer, enfim, né, você quer um direito prestacional, e aí você ingressa uma ação judicial dizendo, olha, eu quero esse medicamento, eu tenho direito a isso, pois eu tenho direito à saúde na Constituição Federal e esse direito tem aplicabilidade imediata e etc. Aí, o juiz vai intimar o município, o Estado, a União, depende contra quem você propôs a ação, dizendo que eles devem se defender. A defesa do município, do Estado, da União, muitas vezes é através, né, se fundamenta nessa ideia da reserva do possível. O que é a reserva do possível? Existe um orçamento. E esse orçamento é o que o município, o Estado, a União tem para gastar. Com esse orçamento, eles precisam fazer tudo. A segurança pública, a saúde, a educação, lazer, moradia, enfim, né, tem que fazer tudo, coleta de lixo, orçamento básico, tem que fazer todas as atribuições estatais com este orçamento. Eles organizam este orçamento de uma maneira e gastam esse orçamento na realização dessas funções constitucionais. Então, o que os advogados do município, do Estado, da União vão dizer é eu organizei o meu orçamento de tal modo que eu gastei tudo. E aí, eu não tenho como conceder esse medicamento que a pessoa está pleiteando no processo judicial, porque se eu for dar dinheiro para ela, através de um medicamento, eu vou ter que tirar esse dinheiro de outro lugar. Basicamente, o raciocínio final seria o seguinte, se eu der o medicamento ao Joãozinho, eu estou tirando a aspirina do posto de saúde. Se eu der o medicamento ao Joãozinho, eu vou ter que tirar a merenda da escolar do ciclaninho. Entenderam? Porque o dinheiro é um recurso finito e já está todo empregado. Então, o nosso conceito ali, reserva do possível, é o argumento de que nos cofres públicos não existem recursos suficientes para efetivar todos os direitos previstos. Essa tese é aceita quando o valor é muito alto, o valor que está sendo pleiteado, do direito que está sendo pleiteado, e o poder público demonstra a inviabilidade de caixa. Então, se você, depois de pegar sua carteira da OAB, se tornar um procurador do município, um procurador do Estado, um advogado da União, enfim, e se receber uma demanda de alguém pleiteando um direito fundamental que você não tem dinheiro para custear, você vai dizer que você não pode custear aquele direito, não pode efetivar aquele direito em virtude da reserva do possível. O argumento que se contrapõe ao argumento da reserva do possível é o argumento do mínimo existencial, que é o segundo que está aqui embaixo. O argumento do mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? Bom, vamos ler ali. Argumento de que, ainda que não haja recurso, não deve o Estado furtar sem entregar aos cidadãos aquilo que é necessário para a existência digna desses cidadãos. Então, o mínimo existencial é um argumento que diz assim, tudo bem, a gente sabe que os recursos são finitos, a gente sabe que não tem dinheiro para realizar tudo, mas ainda que não tenha direito, dinheiro para realizar tudo, o Estado tem uma obrigação de realizar o mínimo, o mínimo existencial, o mínimo necessário para que o indivíduo possa existir com dignidade. E aí nós temos diversos autores que produzem sobre isso, tentando delimitar o que seria o mínimo existencial, qual seria esse limite do mínimo que a pessoa precisaria receber para viver com dignidade. Então, se você for o advogado da parte que pleiteia o direito, quando você lê a contestação, que vai estar escrito lá, ah, aqui se impõe a reserva do possível, você deve na sua impugnação falar, né, porque na sua contestação falar, olha, embora a gente compreenda que exista o argumento da reserva do possível, nesse caso, deve-se conceder o medicamento, tendo em vista que faz parte do mínimo existencial do indivíduo, o Estado não pode se furtar a conceder, a realizar esse mínimo existencial. Bom, esses dois termos aqui são bastante usados, se vocês derem uma pesquisa aí no Google ou nos sites de jurisprudência, vocês vão ver que se utiliza muito essas duas expressões, tá certo? Isso tudo aqui faz parte das nossas discussões, que acho que vocês já devem estar acompanhando, enfim, e percebendo de tudo que a gente tem falado durante as nossas aulas, né, nós temos um problema sério de uma distância grande entre as promessas constitucionais, aquilo que a gente quer para o futuro constitucional, né, aquele sentido que nós queremos dar para a comunidade que é regida por essa Constituição, e uma limitação que nós temos dos nossos caixas, e principalmente, inclusive, também, da organização dos nossos caixas. Mais à frente vocês vão ver que, às vezes, esse problema do não ter dinheiro para realizar um determinado direito, não é nem exatamente não ter o dinheiro, é como esse dinheiro se perde no caminho, é como esse dinheiro é mal arrecadado, é como esse dinheiro é mal organizado na elaboração das leis orçamentárias, e é como esse dinheiro é perdido em esquemas de corrupção, enfim. Então, é esse o ponto que nós precisamos superar, né, então toda essa discussão aqui, ela tem esse fundamento, tá certo? Então, sobre direitos fundamentais, nessa aula de hoje, eu preciso que você entenda a ideia do ativismo judicial, da tensão que existe para a realização dos direitos fundamentais entre executivo, legislativo e judiciário, e também preciso que você conheça esses dois termos aqui, que é a reserva do possível e o mínimo existencial, beleza? Então, vamos à frente e vamos tratar de outro assunto, vamos entrar em outro tópico, tá certo? Relativo ao direito constitucional, obviamente, mas agora, claro, ainda tratando de direitos fundamentais, mas tratando de um módulo, vamos dizer assim, específico dos direitos fundamentais, muito relevante, que são os direitos de nacionalidade, tá certo? O que que é a nacionalidade? Bom, a nacionalidade é um vínculo jurídico e político que um indivíduo tem com um determinado país. Esse vínculo que o indivíduo tem com um determinado país faz com que ele se diferencie dos estrangeiros e faz com que ele faça parte de uma determinada comunidade política. Então, como está no nosso slide ali, né? Vínculo político e jurídico e pessoal que ligam o indivíduo a um Estado, fazendo com que ele pertença a uma determinada comunidade política e o diferenciando dos estrangeiros. Resolver, a gente vai tratar sobre isso ainda, que existem direitos, por exemplo, que são fluídos, que são assegurados aos nacionais, mas não são fluídos, não são assegurados aos estrangeiros, tá certo? A tanto é assim que você tem tanto interesse, muitas vezes, em conseguir uma cidadania, conseguir uma nacionalidade de outro país. E muitas pessoas que vêm residir no Brasil também pleiteiam, né, a sua naturalização, pleiteiam receber a nacionalidade brasileira, justamente para poder ter esses direitos, para poder exercer esses direitos, tá certo? Pensou nacionalidade, pensou um vínculo entre o indivíduo e aquele Estado, né, aquele indivíduo e aquele país, que o possibilita participar da comunidade política e ser diferenciado, de alguma maneira, dos estrangeiros. Nós temos nacionalidade primária e nacionalidade secundária. Me acompanha aqui no slide para a gente ver o que diferencia um tipo do outro. A nacionalidade primária ocorre automaticamente com o nascimento, independentemente da vontade do indivíduo. Então, né, alguns vínculos de nacionalidade, que nós chamamos de nacionalidade primária, eles acontecem com o nascimento. Dependendo da circunstância em que você nasceu, você é nacional de um país ou de outro país. Isso independe da sua vontade. Por exemplo, se você nascer no Brasil, pelos critérios que a legislação brasileira adota, você é brasileiro, ok? Isso, independentemente de você querer ser brasileiro ou não. Aconteceu de nascer no Brasil, é brasileiro, em virtude do critério da nacionalidade primária. Mas, além do critério da nacionalidade primária, nós temos a nacionalidade secundária. Olha ali o teu slide. Secundária é adquirida por meio da naturalização, quando estrangeiros podem se tornar nacionais. A secundária, efetivamente, depende da vontade do indivíduo. Você opta, em um determinado momento da tua vida, eu não quero mais ser nacional de tal lugar, ou eu ainda quero manter a nacionalidade de tal lugar, mas eu quero me tornar nacional de outro país. Essa é a nacionalidade secundária. Você não adquire no nascimento, você adquire depois com uma outra motivação. Tá certo? Então, nacionalidade, vínculo jurídico-político-pessoal que liga o indivíduo a um determinado país e o diferencia dos estrangeiros. Pode ser adquirida a nacionalidade primária, que é aquela que se define logo pelo nascimento, e secundária, que é aquela que se define como uma opção ao longo da vida do indivíduo. Tudo bem até aqui? Então, vamos tocar para frente. Nacionalidade. E no Brasil? Quais são os critérios para definir a nacionalidade? Com relação à nacionalidade primária no Brasil, são considerados brasileiros natos. Acompanhe aqui comigo. Um. Aquele que nasce no território brasileiro, ainda que seus pais sejam estrangeiros, exceto se estejam a serviço do seu país. E o sole. Então, foi o que eu falei, foi o primeiro exemplo que eu dei. Todos aqueles que nascem no território brasileiro são considerados brasileiros natos. Pelo fato de você nascer aqui nesse território, nós já consideramos que você é um brasileiro nato. Exceto se você, exceto se os seus pais sejam estrangeiros e estão a serviço do país deles. Os seus pais estão numa missão diplomática e aí eles estão no Brasil a serviço do país, de outro país. Aí você nasce aqui no Brasil e pode não ser considerado brasileiro nato. Mas em todas as outras situações, nascendo no Brasil, você é considerado brasileiro nato pelo critério do IUSSOLI. O que é esse critério do IUSSOLI? É o critério que considera, para afirmar a nacionalidade, o solo em que a pessoa nasceu. Então, o nosso primeiro critério de nacionalidade primária no Brasil é pelo critério do IUSSOLI, que é nasceu em solo brasileiro, é brasileiro. Exceto se filho de estrangeiro que está a serviço de outro país. Tudo bem até aqui? Vamos para o nosso segundo. Aquele que nasce no estrangeiro, mas é filho de brasileiro que está a serviço do Brasil. Então, se você nasce no estrangeiro, mas os seus pais são brasileiros e eles estão no estrangeiro a serviço da República Federativa do Brasil, pode pôr o mesmo exemplo lá, questão diplomática, por exemplo. O exemplo, por exemplo, o exemplo do exemplo, mas é isso aí. Pode colocar esse mesmo exemplo, tá certo? Os seus pais estão em missão diplomática em outro país. Você nasce lá em outro país, aí você é considerado brasileiro. E o critério aplicado aqui agora é qual? É o critério do IUSSANGUINE, é o critério de sangue. Como seus pais são brasileiros e você tem esse sangue, se você nascer em outro país, estando seus pais lá a serviço do Brasil, você também pode ser considerado brasileiro. Então, o nosso segundo caso de nacionalidade primária, que é aquele que nasce no estrangeiro, mais é filho de brasileiro que está a serviço do Brasil. Tudo bem? Vamos para nossas outras hipóteses. Terceira hipótese. Nacionalidade. Aquele que nasce no estrangeiro, mas é filho de brasileiro, seja registrado em repartição brasileira competente. Então, nasci no estrangeiro. A princípio, não sou brasileiro pelo critério IUSSOLI, porque não nasci no Brasil. Nasci no estrangeiro. Meus pais não estão em missão de representação do Brasil. Então, a princípio, eu também não ganharia a nacionalidade brasileira pelo critério lá do IUSSENGUINI. Mas eu tenho esse terceiro critério aqui. Os meus pais podem me registrar e ir na repartição brasileira competente nesse país estrangeiro. Me levar lá no consulado, me levar lá na embaixada brasileira e me registrar lá. Aí eu posso ser considerado também brasileiro, ainda que não nasça no Brasil. E a nossa quarta hipótese, nossa quarta hipótese de brasileiro nato, é aquele que nasce no estrangeiro, mas filho de brasileiro, vem a residir no Brasil e alcançada a maioridade, opta pela nacionalidade brasileira. Então, nasceu no estrangeiro, não foi registrado em repartição brasileira nem nada, mas vem morar no Brasil. E aí, quando ele alcança a maioridade, ele opta pela nacionalidade brasileira. Então, para ser brasileiro nato, nós temos aqueles que nascem no Brasil e são brasileiros natos. Nós temos aqueles que nascem no estrangeiro, mas são filhos de pais brasileiros que estão a serviço do Brasil. Nós temos aqueles que nascem no estrangeiro e os pais os registram em uma repartição brasileira competente. E nós temos aqueles que nascem no estrangeiro e vindo a residir no Brasil, optam, depois de maiores de idade, eles optam pela nacionalidade brasileira. Vou espirrar. Ai, espirrei, gente. Não aguentei. Tá? Espirrei. Aconteceu saúde, amém nós todos. Então, vamos lá. Esses quatro critérios que nós falamos são critérios de nacionalidade, de definição para brasileiros natos. Então, eu aperto, né? Aquela ideia do nascimento. Tudo bem? Mas nós temos também o critério secundário, lembram lá? A nacionalidade que se adquire durante a vida, etc. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Sobre os brasileiros naturalizados. Quem são os brasileiros naturalizados? Como eu faço para me naturalizar brasileiro? Olha ali a nossa primeira hipótese. Tem a hipótese da naturalização ordinária. O que é isso? Aquele que preencher os requisitos definidos em lei, ou originário de país de língua estrangeira, caso tenha residência no Brasil por um ano, e idoneidade moral. Então, quero me tornar um brasileiro. Quero me naturalizar. Sou estrangeiro, né? Não sou filho de pais brasileiros. E não, né? Então, assim, eu sou estrangeiro, não sou filho de pais brasileiros, não tem como eu ser brasileiro nato. Então, se eu quiser me tornar brasileiro, tem que ser naturalizado. Venho residir no Brasil. Como eu faço para adquirir a nacionalidade brasileira? Bom, uma possibilidade, né? É através da naturalização ordinária. Você preenchendo os requisitos definidos em lei, isso aqui creio que vai ser melhor tratado lá em direito internacional, né? E a nossa segunda hipótese, você sendo de um país de língua portuguesa, se tiver residência no Brasil por mais de um ano, e idoneidade moral. Essa é a naturalização ordinária. Mas nós temos também a hipótese da naturalização extraordinária. Eu sou estrangeiro, venho residir no Brasil, quero me tornar um nacional brasileiro através da naturalização, não vou utilizar as hipóteses da naturalização ordinária, quero utilizar a hipótese da naturalização extraordinária. Que hipótese é essa, né? Estrangeiros que residem no Brasil há mais de 15 anos e não têm condenação penal. Então, né? Esses aqui seriam as formas pelas quais você pode se tornar um brasileiro naturalizado. Preenchendo os requisitos legais, né? Ou me revindo de um país de língua portuguesa e tendo um ano de residência de idoneidade moral, ou ainda tendo residido no Brasil mais de 15 anos sem ter sido condenado penalmente. Beleza? Preenchendo esses requisitos, né? O estrangeiro pode se tornar um brasileiro naturalizado. Não deve haver, então, entre aqueles brasileiros natos, que a gente sabe que são brasileiros pelo critério do nascimento, ou porque nascem aqui, ou porque são filhos de pais brasileiros e adotam uma daquelas possibilidades, e entre os brasileiros que se naturalizam brasileiros, que eram estrangeiros e adquiriram a nacionalidade brasileira por preencher os requisitos legais, por estar residindo aqui há mais de 15 anos, por vir de país de língua portuguesa, enfim, não devem haver distinções, salvo, são todos considerados brasileiros, né? Todos são considerados brasileiros, salvo, salvo, aquelas distinções que já são trazidas pela própria Constituição, salvo aquelas distinções que já são trazidas pela própria Constituição. A Constituição define poucas, mas algumas, algumas situações em que ela dá prioridade aos brasileiros natos, tá certo? Tem algumas situações em que a Constituição brasileira diz, olha, determinados cargos, determinadas propriedades, determinadas coisas, só podem ser feitas por brasileiros natos, não podem ser feitas por brasileiros naturalizados, ou seja, só aqueles que nascem no Brasil ou têm os pais brasileiros e se inserem em alguma daquelas condições, ou que podem realizar essas atividades ou podem ter esses cargos. Aqueles estrangeiros que vêm residir no Brasil e adquirem a nacionalidade brasileira, né? Eles não vão poder. Por exemplo, a Constituição traça uma série de cargos que não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, apenas podem ser ocupados por brasileiros natos. Então, veja lá. Presidente e vice-presidente da República tem que ser brasileiro nato. Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, brasileiro nato. Ministro do STF tem que ser brasileiro nato. Quem tem carreira diplomática, Forças Armadas, Ministro da Defesa e os membros do Conselho da República, todos esses aqui precisam ser brasileiros natos. Ai, professora, então se eu tiver um estrangeiro, um estrangeiro que reside no Brasil há 15 anos, um estrangeiro que nunca teve condenação penal, um estrangeiro que adquire a nacionalidade brasileira, né, vira, se torna naturalizado, e ele é um ótimo juiz, e aí ele recebe, né, vira um grande desembargador, e depois ele vira um grande ministro da STJ, ele pode ser indicado a ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Não. Por quê? Porque ministro do Supremo Tribunal Federal é cargo exclusivo de brasileiro nato. Ou, ah, mas eu tenho um estrangeiro tão bacana, que ele veio para o Brasil, mora aqui há 30 anos, se envolve politicamente nas coisas, se naturalizou, e agora ele quer concorrer para ser presidente da República. Pode ser presidente da República? Não. Não pode. Por quê? Porque presidente da República é, prioritariamente, brasileiro nato. Mas poderia ser prefeito? O prefeito poderia, porque se a Constituição não faz a distinção, não tem problema, tá certo? Mas a Constituição, nesse caso, do presidente aqui, ela fez uma distinção. Outras distinções aqui, né, o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, ele não pode ser entregue, portanto, a outro país para ser julgado, tá certo? O brasileiro nato não pode ser extraditado. Já o brasileiro naturalizado, pode, né, ele pode, desde que o crime por ele cometido tenha sido anterior à naturalização, ou ele tenha envolvimento aí com o tráfico ilícito de entorpecentes, tá certo? Então, gravem aí mais essa distinção. O brasileiro nato não é extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado nessas condições mencionadas ali. Também, o brasileiro naturalizado, que está naturalizado há menos de 10 anos, ele não pode ser proprietário de empresa jornalística, ou de radiodifusão sonora, ou de sons e imagens. Há essa limitação. Para ser proprietário dessas empresas, tem que ser brasileiro nato, ou brasileiro naturalizado há mais de 10 anos, tá certo? Então, o que eu tenho que saber de tudo isso que foi falado, professora, sobre nacionalidade? Você tem que saber que tem a nacionalidade primária, que é aquela que se adquire pelo nascimento, e a nacionalidade secundária, que é aquela que se adquire depois, por opção, né? Que no Brasil, nacionalidade primária são os brasileiros natos, aquelas quatro hipóteses, ou nasceu no Brasil, ou é pai, é filho de estrangeiro, que está a serviço do Brasil, ou é registrado em repartição brasileira, ou opta pela nacionalidade brasileira depois dos 18 anos, etc., residindo no Brasil, ou, né, esse é o critério primário, e no critério secundário, nós temos os brasileiros naturalizados, né? Que são aqueles que optam pela nacionalidade brasileira, porque preenchem os requisitos legais para isso, porque vêm de países de origem de língua portuguesa, e estão residindo aqui há mais de um ano, né, ou ainda são aqueles que estão aqui há mais de 15 anos, não tem condenação penal, tá certo? Então, temos os natos e os naturalizados. Pode ter distinção entre natos e naturalizados? Normalmente não, em regra não, exceto aquelas distinções já previstas constitucionalmente. E que distinções são essas? Vale a pena lembrar mais o quê? Aqueles cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos, e o fato de que o brasileiro nato não pode ser extraditado, tá certo? Isso é o que tem de mais importante para vocês lembrarem dessa aula de hoje. A gente continua falando sobre nacionalidade na nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz que quem assistiu até aqui, tá certo? Estamos à disposição. Até a próxima!